Enderson que estava a caminho do Vasco da Gama, mas por questões sobre a forma de pagamento, de salários, acabaram emperrando as negociações. E vale lembrar também que são constantes os atrasos de salário no Clube Cruz Maltino e isso influenciou na decisão do treinador em ir para o Santos. Enquanto isso, o Vasco continua sem treinador, como eu disse, Joel, pode ser anunciado, foi eliminado ontem da Copa do Brasil. Vamos ver os gols, derrota para o ABC na Arena das Dunas em Natal por 2x1. E o primeiro jogo tinha sido 1x1. Madson e Marlon marcaram para o time do Nordeste e Max Rodrigues acabou descontando para o Vasco. A crise continua no time carioca. Na Série B, o Vasco está fora do G4, o grupo que garante o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano. E vem um outro detalhe, está aí vendo os gols desse jogo, foi a primeira vez na história que o ABC ganhou do Vasco da Gama. Nunca havia vencido uma partida. Foram 14 jogos, 10 vitórias e 4 empates. A primeira e a marca para o torcedor da ABC é uma beleza. Para o torcedor Cruz Maltino, está feia a coisa.